Música Quando eu vier Todas vão pedir um rei que te dão dinheiro É fila do zé Que quando iniciar live vocês vão ser Os primeiros Que me acompanham a morte em clã Os primeiros Que acompanham o zé do bigão Yeah, yeah, yeah Os zé do bigodão Yeah, yeah, yeah Os zé do bigodão Yeah, yeah, yeah Os zé do bigodão Os zé do bigodão Yeah, yeah, yeah Os zé do bigodão Ah, 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 ah Os zé do bigodão Quando tiver gameplay Eu vou trazer todos os noias pra jogar comigo Enquanto vocês vêm Quando rola a react, eu vou gravar e postar Só pra vocês verem Diana, no The Voice, é Ordem Paranormal de pé E eu só não assisti quem não quer Porque tá perdendo bastante, bunda mole, vê se cresce Vem me dar dinheiro Eu sou um metaleiro Gênio, big ou dodô No mundo inteiro Vem me dar dinheiro Eu sou um metaleiro Gênio, big ou dodô No mundo inteiro Quando eu vier Todos eu pedi um react, te dá um dinheiro Eu tenho fé Que quando eu inicia a live Você é do bigodão 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 Eu sou um metaleiro Você é do bigodão A CIDADE NO BRASIL